Vamos mudar um pouco de assunto agora pelo seguinte, a digitalização da economia, as pessoas estão usando cada vez mais cartão, pix, etc, fez com que muitas pessoas deixassem de usar dinheiro, dinheiro de papel mesmo. Essa praticidade é boa para o consumidor, mas está trazendo um problema terrível para o comércio, a falta de troco. Realizando todo tipo de compra e pagamento com apenas um clique, está ficando cada vez mais raro ter dinheiro nas mãos. Para os consumidores isso é comum e se deve a digitalização da economia, mas e para o comércio, como é que fica a questão do troco? Quando a gente vem receber uma venda em dinheiro, a gente estranha, porque também a gente não tem troco, porque não entrou nada em dinheiro, então não tem como devolver o troco. Ana Paula é dona desta loja de roupas em Arassatuba e o caixa da empresária tem sofrido um desfalque nos últimos meses. E diante disso, o jeito é oferecer às clientes outras alternativas. A gente dá a alternativa do cartão, do pix, para não perder a venda, né? Porque aí se não tiver jeito, tem que correr no vizinho, sair procurando troco. A situação é tão complicada que tem até supermercado dando brinde para incentivar os clientes a pagar as compras com moedas e notas menores. Sempre a gente faz um agrado ou com um chocolate, não especificamente, né? Um X ou Y. E ou às vezes já aconteceu situações onde o cliente não queria um chocolate, nós oferecemos até uma cerveja, né? E foi de bom agrado. E agora, final do ano, também assim, a gente vai estar fazendo uma novidade aí, e como nós temos o nosso panetone de fabricação própria, então a gente também vai estar oferecendo o nosso panetone. Segundo informações do Banco Central, 61% dos varejistas sofrem com a falta de troco. Por isso, é muito importante ter notas de diferentes valores e moedas no caixa, para não passar por situações desconfortáveis. O cliente que vem com um troco, uma nota, um valor alto, né? Então a gente tem que estar preparado a esse troco. A gente está aí para tentar fazer essa troca aí com o cliente, com o consumidor, quem quer que seja, né? Às vezes evitar de guardar lá no cofrinho e trazer aqui para a gente. É aquela, a gente sabe, né? Antigamente era o problema da moeda, somente a moeda faltava no comércio. Hoje, inclusive, as notas estão faltando nesse troco, as notas mais miúdas de R$2,00, R$5,00 estão cada vez mais escassas no comércio. Porque ou a pessoa segura em casa, como a nossa entrevistada falou, vai guardando no cofrinho, enfim, vai juntando para poder gastar no fim do ano, etc. Ou até mesmo acaba esquecendo na gaveta. Como é um dinheiro mais miúdo, né? Às vezes acaba ficando esquecido no bolso da calça, no fundo ali da bolsa, o que também atrapalha bastante. Essas tentativas, essas tratativas aí que o comércio tem feito, né? Como ela falou, está dando um panetone, afinal acabou o Natal, mas os estoques estão cheios de panetone ainda. Pode ser uma forma de auxiliar e, claro, estimular. Muitos estabelecimentos comerciais da região sempre tem formas de conseguir estimular as pessoas a fazerem trocas. Tem padaria que fala, olha, se você trouxer X reais em notas miúdas ou moedas, você leva pãezinhos para casa. Já vimos também farmácias que dão sabonetes ou então ali xampus, caso a pessoa faça essa troca de dinheiros mais miúdos. Mudanças do tempo, né? Cada vez mais com a digitalização, cada vez mais com o Pix tendo funcionamento, a tendência é que o dinheiro caia cada vez mais em desuso. Mas, por enquanto, ainda está fazendo muita, mas muita falta aí no mercado varejista.